Enigma do Oriente Essa pessoa vai te procurar E vamos ver se demora essa procura Você vai mentalizar a pessoa Vai trazer a energia dessa pessoa pra cá E vamos ver se vai ver se procura E se demora muito ou se rápido, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção de 5 perguntinhas São 5 perguntas onde eu respondo pelo WhatsApp Via gravação de áudio, tá bom pessoal? A resposta é dada no mesmo dia Tudo bem? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Santa Bárbara Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santa Catarina Opção 4, Nossa Senhora Aparecida Pra quem nunca teve relacionamento sério É uma amizade antiga, é uma amizade nova É alguém que você já teve Já deu uma ficada, tá? Analise a situação Traga a sua energia pra cá e adapte a sua situação A tiragem Lembrando que é uma tiragem pra várias energias Portanto, se não combinar com a sua Assista o outro montinho Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Vamos ver Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Viva Nossa Senhora de Fátima Vamos ver se vai haver uma procura E vamos ver se demora Esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente Será que vai haver essa procura, pessoal? Mentaliza aí, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Então, pessoal Pra você que escolheu aqui a opção número 1 Da Nossa Senhora de Fátima Se vai haver procura E se essa pessoa demora a te procurar, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, pessoal Só um minutinho Pronto, agora melhorou Vamos lá, pessoal Você vai ver essa procura aí dessa pessoa Aqui diz que sim, pessoal Haverá essa procura Por que que haverá essa procura? Essa pessoa aqui e você Realmente não estão juntos, tá? Houve alguma coisa pra distanciar vocês Aconteceu alguma coisa aí Aonde vocês vieram se separar Porém, essa pessoa tem a pretensão de te procurar sim Para restaurar as coisas Ou seja, pra reconstruir o que foi destruído E haverá sim E haverá uma transformação Onde vocês vão conseguir resolver essa questão Essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui é uma pessoa que Quando pensa em você Ela pensa nesse divórcio Nessa separação que aconteceu Essa pessoa aqui tem amor por você É uma pessoa que gosta de você E vai querer um envolvimento emocional De uma forma melhor Ela vai querer Ter uma chance de vir até você Pra poder esclarecer alguma coisa Demonstrar os sentimentos Falar de alguma coisa que você não sabe Também que está acontecendo Que ocorreu aí Tem alguma coisa nessa situação Que você não sabe ainda Que ela não te contou Tem algum fato ainda Que você tem que descobrir Sobre essa pessoa Sobre a situação que houve entre vocês aí É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa com uma energia de mudança, tá? E numa energia de oportunidade Uma nova oportunidade Tem momentos que ela tem dúvidas Não sabe qual será a sua reação Mas ela acredita muito Que vai conseguir ter uma oportunidade E ela não pretende perder Essa oportunidade que vai ter Pra poder se reaproximar de você Para que vocês possam ter sim Essa conversa ainda, tá? Essa pessoa aqui tem essa pretensão E vejo que ela vai fazer isso Essa pessoa aqui Ela vai te procurar sim Ela sabe que você tem outras opções Ela sabe que você Pode ter quem você quiser Só que ela entende Que você ainda tem sentimentos por ela E que você ainda tem esse desejo Também de estar com ela É o que essa pessoa acredita É nisso que ela se pega Entendeu? Deixa eu só acertar a luz aqui Porque ela ainda tem esse sentimento por você E ela vai te procurar Porque ela entende Que você também quer essa procura Você também quer que essa procura aconteça Pelo menos é nisso que ela se pega Aqui também, essa pessoa É uma pessoa é uma pessoa que ela quer trazer uma estabilidade Pra essa situação de novo Porque essa pessoa entende-se que você é uma pessoa especial pra ela Você tem um sentimento verdadeiro por ela E ela sabe que com você Ela sempre teve E vai ter Tudo aquilo que uma pessoa pode dar de melhor pra outra Ou seja Você é uma pessoa digna do amor dela Ela tem esse entendimento Por isso que vai haver essa procura Demora? Demora um pouquinho ainda Demora um pouquinho Mas eu vejo que essa pessoa vai sim agir Por que que vai agir? Porque tem desejo por você Tem paixão É uma pessoa que quando pensa com você Ela pensa No fogo, na alegria que vocês tinham E isso se torna um atrativo muito forte Para que essa pessoa pense em te procurar E demonstrar o que ela sente Por quê? Essa pessoa tem um entendimento Que você a completa E não vai deixar isso simplesmente De uma maneira De outra Se acabar Por mais que possa ter passado o tempo Para algumas pessoas Tem gente aí que está afastada Quase um ano já Essa pessoa entende Que agora é o momento certo De poder correr atrás do sonho dela Do maior desejo dela Por quê? Pra quem sabe que essa pessoa está com alguém A relação dela não está boa E ela vai se separar, tá? Essa pessoa aqui não passa por um bom momento Para a relação dela E isso joga ela cada vez mais para você Porque ela pensa mais em você Aonde eu vejo ela se libertando E ela vindo Vindo ter um momento com você Ela querendo ter um momento com você Te mandando algum tipo de mensagem Algum tipo de notícias Ou seja Reaparecendo na sua vida E te fazendo um convite Esse convite que ela vai te fazer Que pode ser o ponto crucial Para que vocês possam resolver Todos esses problemas que vocês tiveram No caminho de vocês Ou seja Essa pessoa vai te procurar sim Não demora Demora um pouquinho aliás Tá? Mas Demora, tá gente? De dois a três meses No máximo assim, tá? Algumas pessoas Outras pessoas Vai ser mais rápida, tá pessoal? E essa pessoa vem te fazendo um convite Você vai pensar se vai aceitar ou não Esse convite Mas Se você quer essa pessoa Que fala para você aceitar Que vai ser um divisor de água Na relação de vocês Depois desse convite Vem uma renovação Aí eu vejo que realmente Vocês vão ter alegria Vocês vão ter felicidade Ao lado dessa pessoa Se assim você se permitir Vivenciar com essa pessoa É o que a Nossa Senhora de Fátima Vem aqui trazer para você A energia do número um Lembrando Se você achar Que não combina com a sua realidade Participe da promoção De eu respondo as cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Tá bom? Participe dessa promoção Você vai gostar A tiragem é feita só com a sua energia Tá bom? Fazemos ou desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Deixe o seu nome na corrente de oração Para que a Nossa Senhora de Fátima Possa abrir os seus caminhos E abençoar a sua vida Gratidão, gratidão, gratidão Vamos para a opção número dois A Santa Bárbara Para quem já teve relacionamento Com essa pessoa também Vamos ver se essa pessoa vai te procurar E se demora Você só tem que trazer a energia Dessa pessoa para cá Você está no canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar E se demora Essa procura Tem gente aí Tem gente aí que vai ter felicidade Lembrando que é para quem já teve relacionamento Com esse ser amado Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Opção dois Santa Bárbara Pessoal Santa Bárbara Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar E se demora Será que vai haver procura? Será que vai haver essa procura? Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Pessoal do número dois Pessoal da Santa Bárbara Se essa pessoa vai te procurar Aqui diz que sim também Vai te procurar porque A vida dela não anda boa Os caminhos dela estão cheios de espinhos As coisas não estão legais Para essa pessoa aqui Tá bom? A vontade que ela tem É de largar tudo E vir te procurar logo Só que ela é uma pessoa Que ela age com sabedoria Para muitos ela demorou um tempo Porque ela estava Em reclusão Pensando no que ia fazer Agora ela já tem a resposta Do que ela vai fazer Tá? Não demora para agir Ela vai te procurar Não demora Vem uma conversa entre vocês aí Tá? Essa pessoa te vigia Pensa em você E vejo ela realmente Em movimentação Para te procurar Pessoas que escolheram esse montinho Já tiveram relacionamento Com essa pessoa Pode esperar uma procura Dessa pessoa Não demora É uma coisa rápida Tá? Essa pessoa Te vai Opa! Essa pessoa Vai te procurar Para ter um recomeço Simplesmente isso Aqui ela vai te procurar Não demora Porque a carta do cavaleiro Fala de rapidez Também Mesmo que a carta Oito de ouro Fala de uma demora Eu fico com o cavaleiro Essa pessoa Vai te procurar Vai vir um momento De colheitas Entre vocês aí Tá? E essa pessoa Vai ter um retorno Com você Por quê? Existe amor Existe Uma energia De sucesso De realização Aqui pra você Pense com clareza Veja se é o melhor Pra você Embora Logo logo Você vai ter que tomar Uma decisão Essa pessoa Volta pra sua vida Volta querendo Ficar com você Volta realmente Querendo ter Plenitude e alegria Ao seu lado Vai ser um reencontro Entre vocês E esse reencontro Promete Trazer pra você Uma estabilidade Que você tanto queria Entendeu? E isso aqui Não demora Muitas de vocês Vão Vai voltar Aqui nesse vídeo Tá? E vai colocar Aí nos comentários Que essa pessoa Já voltou Assim como Vários relatos Que chegam Diariamente Pode acreditar Aqui A energia Da Santa Bárbara Nessas cartas Essa aqui é a opção 2 Fala de uma reestrutura Familiar Aqui Pode ter certeza Que o melhor Pra você Vem, tá? Essa pessoa Volta Pra resolver Essa separação Que vocês tiveram Esse afastamento E vejam E vejam você Tendo a vitória Que você Tanto queria Com a atitude Que essa pessoa Vai tomar Vai trazer uma vitória Pra você Essa pessoa Vem pra ter uma conversa Franca com você Para que vocês Agradeça Agradeço Agradeço a Santa Bárbara Por essa tiragem Do número 12 Aqui Bem forte Bem positiva Tá? E Bem simples Uma coisa Bem Bem benéfica Pra você Caso você Acha que não Combina Com a sua Relação No momento Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Coloque tudo Que você deseja Que a espiritualidade Traga pra você Para você participar Da corrente de oração Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Por essa tiragem Número 2 Vamos agora Pra nossa tiragem Número 3 Mas antes Lembrando a vocês Se você quiser Uma tiragem Com a sua energia O WhatsApp Está na tela do vídeo Tá bom? Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Vamos ver agora A opção 3 Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Mentaliza por favor Essa pessoa aí Tá? Canal Enigma do Oriente Ou Canal da Coruja Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Estão gostando Do canal Pessoal Quero mandar Alô pros novos Inscritos Pros inscritos Antigos Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Viva Santa Catarina Será que essa pessoa Aqui vai te procurar Lembrando que É pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Só uma ficadinha Ou alguém Que você está querendo Mentaliza aí Por favor Opção 3 Santa Catarina Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Pessoal do número 3 Aqui Se a pessoa Vai te procurar Sim Essa pessoa Entende Que vale a pena Lutar por você Tá? Essa pessoa Entende Que você É uma pessoa Diferenciada Das outras Eu vejo aqui Essa pessoa Equilibrando as coisas Tá? Essa pessoa Aqui é uma pessoa Honesta Uma pessoa Bem ética Tá gente? Por isso que ela vai Buscar o equilíbrio Por quê? Porque essa pessoa Passou por decepções Sim Passou por métodos ruins Acabou de se separar De alguém Tá? Ou está se separando De alguém Para poder Se te dar Uma oportunidade Ou seja Essa pessoa aqui Ela sente E vai ser feliz Com você Para algumas pessoas Se tratava de um triângulo Amoroso Onde essa pessoa Está se separando De alguém Para ficar com você Para quem não é Triângulo amoroso Essa pessoa Se separou De alguém E agora Ela vai viver Esse amor Com você Eu vejo que Essa amizade Vai passar Por uma celebração Vai passar aí Por comemoração Ou seja Eu vejo você Concluindo A sua vida Com essa pessoa A oportunidade Desse relacionamento Acontecer Vai ter Por isso que haverá Essa procura Aqui não demora Uma coisa rápida Também Tá? Essa pessoa Vai se mexer Vai se movimentar E vejo você Ficando cada vez Mais contente Por ter encontrado Esse ser humano Aqui Essa pessoa Hoje Hoje Ela já tem um desejo Por você Muito forte Tem uma atração Tem realmente Aquele Toda aquela Aquela coisa Da sedução Da novidade Boa No caso E vejo Que alguma coisa Inesperada Vai acontecer Que vai aproximar Vocês De uma forma Melhor E essa pessoa Vai ganhar Essa oportunidade Por quê? Porque essa pessoa Hoje Ela já vê você Com outros olhos Ela já vê você Com uma forma De admiração Essa pessoa Te acha Uma pessoa Muito bonita Uma pessoa Muito atenciosa Essa pessoa Te acha Uma pessoa Bem especial Encantadora Ou encantador Por isso Que essa pessoa Hoje Já nutre Uma vontade De estar com você Além do tesão Do desejo Entendeu? Você representa Para essa pessoa Aqui A novidade Você representa Para essa pessoa Aqui O sucesso O amor Por isso Que ela vai Se permitir Que essa amizade Vire um amor Ou seja Vem alegria Vem felicidade Aqui Para quem Escolheu Esse montinho Pode ter certeza Que você Vai estar Bem feliz Com essa pessoa Logo logo Não demora Essa pessoa Aqui tem apego Por você Tem medo De te perder Tem desejo Essa pessoa Te quer Gente E é uma coisa Bem forte Aqui Não é Apenas Falar por falar Essa pessoa Já está envolvida Com você Aqui é inevitável Que você tenha Assim Um relacionamento Com esse ser humano Logo logo Tá Ou vocês vão Continuar sendo amigos Aquela amizade colorida Mas Aqui tu pode Esperar uma procura E sim Não demora Deixe o seu nome Nos comentários Deixe o nome Da pessoa Se você quiser Coloque os seus pedidos Faça suas afirmações Para que a Santa Catarina Abençoe seus caminhos E traga pra você Tudo de bom Que você merece Tá bom Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E gratidão Lembrando a vocês Da nossa promoção De 5 perguntas WhatsApp está na tela Do vídeo São 5 perguntas Respondidas Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E agora Opção 4 Da Nossa Senhora Aparecida Vamos ver Pra você que nunca Teve nada com essa pessoa É uma amizade Nova Uma amizade antiga Alguém que você já ficou Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Mentaliza Essa pessoa Por favor Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Você está No canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão A todos vocês Por mais Esse dia maravilhoso Vamos ver Pessoal Mentaliza Viva Nossa Senhora Aparecida Quem ama Nossa Senhora Aparecida Coloque nos comentários Será que essa pessoa Vai te procurar Eu amo Nossa Senhora Aparecida Para você que nunca Teve nada Opção 4 Se essa pessoa Vai te procurar E se demora Vamos ver Pessoal Então Pessoal do número 4 Viva a Nossa Senhora Aparecida Se essa pessoa Vai te procurar Pessoal Essa pessoa Pensa tanto em você Que chega a sugar Sua energia É uma pessoa Que tem um pouco De dúvida Se te procura Ou não Porque tem medo De um movimento maior Tem medo De ser magoada Ou magoada Adapta a sua situação Mas sim Vai te procurar Não demora Eu vejo uma certa rapidez Para essa situação Ter uma evolução Vem uma mudança positiva Onde seus objetivos Vão ser conquistados Essa carta do carro Gente Anuncia um novo amor Um dia com uma paixão Um romance Um período de vitória Ou seja Essa pessoa vai te procurar Te ofertando o amor Cavaleiro de copas Fala de que? Fala também de rapidez Fala que essa pessoa Vai se comunicar com você Vai demonstrar sentimentos Vai trazer uma notícia importante E veja aqui Que vocês viverão momentos De muita paixão Aqui já existe Muito desejo Da parte dessa pessoa Existem ciúmes Essa pessoa aqui Te quer bastante Uma pessoa que pensa demais em você E veja ela deixando fluir Deixando fluir as coisas Para vocês terem um relacionamento Gente Aqui É batata Aqui vocês vão ficar juntos Sim Muito desejo Vem aqui um momento Onde essa pessoa Está tomando coragem Para tomar uma iniciativa Eu vou poder Te fazer um convite Ou demonstrar O que ela sente E também Para o envolvimento emocional Essa pessoa estava parada Não queria saber de nada Só que agora Ela já saiu E ela vai deixar Fluir o que ela sente por você Essa pessoa aqui Quando não está com você Sente saudade Tremenda Você Você faz falta Para essa pessoa Muitas vezes Quando ela está perto de você Ela fica esperando Uma notícia sua Esperando uma mensagem chegar Por quê? Já tem apego a você Tá bom? E vem uma harmonia Entre vocês aí E veja essa pessoa Largando tudo Tudo Para poder ficar com você Deixando o passado Totalmente para trás Para poder vivenciar Esse romance com você Ou seja A Nossa Senhora Aparecida Vem aqui na mesa A opção da Nossa Senhora Aparecida Hoje aqui na mesa Veio para te dizer Que Essa pessoa Vai te procurar E não demora Tá bom? Lembrando a vocês Pessoal Participe da nossa promoção Caso não combine com você Por quê? Uma tiragem com a sua energia É totalmente diferente O acerto é 100% Tá bom? Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like Coloque seu nome na corrente de oração Coloque o nome das pessoas Que você ama E faça seus pedidos Para que chegue até você Gratidão a todos vocês Por mais um vídeo Um beijo para vocês Enigma do Oriente Enigma do Oriente E aí